Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte nós estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série de modo carreira, jogador mano, e vamos lá, jogar contra o Middlesbrough fora de casa mano, e eu nem mostrei pra vocês em que posição que a gente estava né cara, no vídeo anterior, acabei nem vendo, nem no primeiro episódio, como que estava a tabela, mas eu vou mostrar agora pra vocês, como que está aqui, a gente está em oitavo ali, atrás do Yehutown, Ypswich Town, Chalto Athletic, Britton, Birmingham, Bournemouth e Burnley, são times bem fortes né, a gente está ali somando 10 pontos, até o líder ficar 14, então são apenas 4 pontos, dividindo entre oitavo e o primeiro lugar né, Abaixo da gente está ali até o décimo, Blackpool e o Leeds United né, claro que tem mais times, mas não é necessário mostrar agora, são 24 no total nessa championship, Bom, antes de começar aqui, vamos mandar o salve né, antes que eu esqueça, salve aí pro Luiz Felipe, Antônia Ugione, Game Gameplays, Lucas Juvino, Jackson Ediel, Pedro Lucas, Adriane, Riccardi, filho do for sem querer gamer, minha nossa, Rafael Vitor, Mano, salve pro Rafael Vitor especialmente, porque ele queria muito essa série né, só o vídeo ele comenta lá, pra não acabar com essa série, mano, só continuar com esse apoio aí de vocês, que nunca vai parar, beleza? Muito obrigado mano, a Rafael Vitor, e se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, vamos lá então, eu queria trocar a câmera cara, porque aquela câmera ali, se eu não me engano, eu não jogava nela né, quando eu jogava em off, esse modo carreira de jogador, Ahn, tá bom, tarefa de jogador é, peça o passe com sucesso 20 ou mais vezes, fácil, defesa aérea, não conceda quaisquer gol de cabeça, é, aí já é mais complicado né, eu não sou eu que posso manipular isso, mas o de jogador é fácil, Bom, vai lá então Middlesbrough fora de casa, espero que seja um bom jogo pra nós, como vocês viram não, é tantos pontos assim que separa a gente do líder né, apenas 4 pontos, espero que dê tudo certinho hein cara, Será que vai dar? Eu espero que sim mano, então bora lá, partiu, bora lá, nossa calação todo mundo já sabe né, então bora lá, deixa eu mudar a câmera aqui, pra ver se eu tô enganado ou não, É, essa câmera aqui mesmo que eu usava né, no caso, é porque eu botei a tela 16x9, então isso acaba, influenciando um pouco né, aqui na minha, jogatina, mas vamo lá, tem que ter que aprender a se acostumar, a jogar nessa aqui mesmo, Se não a tela fica meio esticada né, na hora de editar o vídeo, se eu deixar 4x3, quem entende de vídeo tá ligado no que eu tô falando, Olha só, boa, isso foi um cruzamento hein cara, é louco, Tabelinha hein, vai filhão, chutou, boa mano, vou contar um escanteio aqui, não vou conseguir cabecear né, Aqui mesmo hein, tá bom, fiz a tabelinha aí mano, Mas, não deu muito certo não né cara, na verdade, 2 minutos é muito pouco cara, mas, eu tava pensando, 2 minutos, é, dá pra jogar muita partida por vídeo né, como eu não tô soltando muito, por muita frequência, Fifa né, Só os cara, boa, então seria uma boa pra gameplay cara, e bom que a gente evolui mais rápido também né, Se não dá pra jogar 3 partidas só, ia ficar meio sem graça né, Os cara, tomamos no finalzinho velho, caraca mano, gol contra ainda, Nem sei o que aconteceu, ele parecia que o cara tinha chutado, Ah, mas a bola é pra fora né mano, porque foi gol contra, Caraca, tá aí gol contra do Marco, cacete, 1 a 0 do gol do Middlesbrough no finalzinho hein, Aí não, acabou, mas pelo menos pela primeira vez, A gente conseguiu vencer, não, a gente conseguiu, Comprei as duas tarefas né, tanto de equipe como de jogador, Tá aí ó, comprei as duas, tirei 6,6, mais um pouquinho só, acho que no próximo, depois do próximo jogo, Vamos poder, melhorar um pouco a nossa habilidade, Beleza galera, agora sim, taça da liga da Inglaterra mano, Vai começar agora o jogo contra, esse time aí, descer da 4ª divisão, Eu já já vou ver como é que é, acho que é WM, não sei, e mano, é vencer ou vencer, Se a gente patar vai ter replay cara, mas o replay, o problema que é, desse jogo aqui é muito esquisito né, O replay no calendário ele aparece em cima de outro jogo, então fica, os caras ficam muito cansados, Bom, faça 2 ou mais remates, tarefa de jogador, e tarefa de equipe, Jogue limpo, conceda 6 ou menos faltas durante o encontro, fácil, O mais difícil é dar os 2 chutes pro gol né, avança brilhar aí cara, Ele já não sai o nosso primeiro gol né, é o 3º episódio, Mas no Rumo Estrelato sai o nosso primeiro gol no 3º episódio, quem sabe, acontece a mesma coisa aqui né, Bom, eu espero que sim mano, então bora lá, AFC, AFC no caso, Wimbledon, Wimbledon sei lá, Se alguém souber, como pronuncia, deixa nos comentários aí, o melhor jogador deles é o Porter, Então bora lá, a porta direita né, Partiu mano, Copa da Inglaterra, Começou mano, Se embora em, Uh, caraca mano, como é que a bola passa, Por trás do gol e bate naquela barra lá de trás mané, Ah não, foi por cima, Caraca mané, Não tava ficando bolado já velho, Boa galera, estamos chegando hein, Toma de cobrimento mano, não foi, Caraca, se eu soubesse que o Leandro já tinha chegado antes ali, Tentava outra coisa hein cara, não um cobrimento, Caraca meu irmão, Caraca velho, não to acreditando que eu peguei essa chance, É porque eu tava pensando no cobrimento desde lá de trás mané, E aí galera, Mais uma partida que vai se acabando, E mais um 0x0, Isso é resultado de, Os 2 minutos será cara, Vou ter que aumentar o tempo na próxima partida ver, Mas eu vou ter que diminuir o número de partida né cara, Faz o que, Caraca, tomei uma foto aqui agora, Bom, vamos ter provocação cara, Pra mim é ter replay né, Mas provavelmente é só na FA Cup que deve ter, Replays e tal, Bom, Isso é bom mais ou menos né, Pra passar muito rápido mano, Mas, vamos ver, Agora acabou, Penalidade máxima, Vamos ver cara, A gente foi eliminado agora, Vai ser uma grande, Grande perda né cara, Bom, Mas espero que dê boa, Bom, Vamos lá, tudo pronto, Vamos lá mano, Warner versus, Malucos do nosso time aí, Espero que dê boa cara, Vamos time aí, Boa, Isso aí mano, Primeiro já foi, Boa, Isso aí mano, Primeiro já foi, Vamos lá, Camisa 10, Isso, Boa, Vamos lá, Vamos lá, O Munha, Mais tudo de novo mano, Pega, pega, Uuuu, Acho que nem vou precisar bater hein, De jeito que tá fácil, Cabrini, Boa, Mais uma acaba, Ah, Droga, Ah, Droga, Vamos lá, De, Bom, Acerta, Boa, Acabou mano, Passamos, Os pênaltis mas foi, 4, A1, Aí, Agora posso melhorar tributo, Agora que o bagulho vai melhorar hein cara, Bom, Vai ter o sorteio agora né, Da próxima rodada, Que vai ser a terceira, Bom, A gente vai enfrentar aí o Leicester, Muito bom, E vai ser um grande jogo cara, O engraçado é que eles não sorteiam direito né cara, Ou não sei se é assim na vida real, Mas, Eles botam um time tudo forte lá pra cima, Aí vai diminuindo aqui pra baixo, Bom, Vamos lá então, De volta ao championship, Agora o jogo contra o Mauau, Mauau, E vamos lá cara, Eles estão na 21ª posição, A gente tá em 9ª, A gente caiu né, Último jogo, Mas agora a gente vai melhorar atributo cara, Espero que seja um bom jogo que a gente faça agora hein, Melhorar a velocidade, Não precisa muito né, Mais o drible cara, Que bota pra 63 mano, Ou 70, Aumenta pra 70 também o controle de bola, Ou aumenta pra 80, Não sei, Não deixa assim mesmo, 70 aqui pra casa, E depois eu vou ter que aumentar, Mais a potência de xux também, Entre outras coisas né, Bom, Meu véu tá 68, Vou ver pra quanto vai subir agora, Acho que vou dar uma melhorada já, Com essas habilidades novas, Bom, Eu espero que sim né cara, Eu espero que sim, Bom, Subiu, Ainda tá 68 né, Tá bom, Tá bom, Vamos aqui, Opções de jogo, Vou botar 4 minutos agora mano, Que agora o bicho vai pegar hein cara, Muitos me pediram pra deixar, Pra, Aumentar a velocidade do jogo, Mas o possível jogar sim cara, Se aumentar a velocidade do jogo, Não vai ficar pior nem, Pra mim jogar, E eu não sou muito acostumado com o fifa, Mas assim, Tá bom, Vamos lá então, Jogar o último jogo aqui do vídeo mano, Que agora vai ser 4 minutos da partida, Vai demorar um pouco mais né, Vou gravar aqui, Vou ter que gravar alguma estrelata ainda, Bora lá, Jogo turma uau, Espero que a gente, Jogue bem essa partida agora mano, Porque, Aumentei né véu, O overhaul aí, Espero que dê boa, Recupera posse de bola 15 vezes ou mais, É tarefa de equipe, É não, Se deixa apanhar fora de jogo, Tá, Aqui é fácil, Ou é, Recupera a bola 15 vezes né, Mas de boa, É Mewo, Perdão né, O outro time é Mewo, Não Mauau, Mauau, Bora lá mano, Partiu aí, O jogo contra o Mewo, E hoje contamos com os comentários do David Carvalho, Só vamos filho, Que me amém, Para a gente saber filhote, Nossa, Muito mal, Muito mal, Embora a finalização, A finalização esteja 74, Ou sei lá quando é que tá, Tá muito ruim ainda véu, Pra finalizar de longe, Uuuu, Quase mano, Ninguém chega na frente, É incrível cara, É sempre a zaga dos caras que chegam primeiro mano, Vai não ter como tocar, Que isso rapaz, Isso aí não hein, É, Também acho que, Amarelo, Pô, Medi dois notas, Já me deu um spoiler ali cara, Ficou amarelinho, Quer dizer que não vai pro gol né, Remate, Ficou amarelinho, Tá bom, Subindo de novo, Faz caramba, Faz, Não filho, Chuta de primeira cara, Não domina não cara, Que, Perda velho, Que desperdício, Mano, Este jogo tem sido uma batalha, O cara dominou mano, Que domina pra chutar, O cara que ninguém venceu a batalha, E pois a bola ficou no mar, Vai filhão, Que passa hein, Chuta, A bola saiu pela cabeceira, É pontapé de canto, Alguém, Uh, Ninguém, 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 Oh, Morrison vai fazer, Boa mano, Boa, Boa, Recuperei, Boa, Boa, Que recuperado hein velho, Que mesmo, Pô mano, Dá licença cara, Não deu tempo de ter chegado assim tão rápido não mano, Pô, Fica meio impossível de jogar né cara, Os caras chegam muito rápido, Pô, Que recuperação a minha velho, Muito difícil fazer aquela recuperação no Fifa velho, E quando eu não consigo, Os caras vem e faz isso, Boa filhão, Continua passando, Ah, Droga, Na hora do passe, O cara vai lá intercepta mano, Tem que correr mais rápido, Não fica, Viajando ali, Pô, Ah mano, Pô, Presta atenção, O cara quer tocar de costas mano, Ah, Que isso, Pra que pelar assim cara, Vocês viram mané, Pô, Caraca, Amarelo por isso meu irmão, O cara pelou, Vão, Vão me parar, Eu nem sempre estou de acordo com o árbitro, Não restam dúvidas, Vai, Ah, Caraca mano, Difíçaço mano, Oh, Que merda hein cara, Tá difícil demais, Eu não sei o que eu fiz no meu outro modo carreira, que eu ficava fácil cara, eu jogava com habilidade muito fácil, A habilidade que eu usava, A habilidade que eu usava, Eu não sei o que eu fazia velho, não lembro, Mas agora aqui no modo carreira tá de fixaço nesses aqui velho, Engraçado que sempre no vídeo sai errado né cara, quando eu quero fazer em off o bagulho sai certo, Um minuto de confesso, Aos cara, Boa mano, Mas a partir daqui foi a melhor, Se eu arranjar uns milímetros, Por onde fazer passar a bola, Mas não conseguiu faturar, E aí acabou o jogo, Ah, Quase a chegar à barreira dos 10 jogos, Merda mano, Mais um empate, Chega ao final este desafio, Agradeço ao David Carvalho a tua presença, Bom galera então é isso, Vou ficando por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado, Não esqueça de deixar seu like favorito mano, Caímos para décimo né, Diz aqui é, só estamos empatando, Aquilo que eu tô vendo ali, O Io viu, Tá em terceiro, Tá com 14 pontos ainda né, Eu quero dizer que, A liderança ainda não tá com muitos pontos, Diferença, Mas é isso aí cara, O que vocês acharam desse episódio, Deixem nos comentários, Beleza, Mas então é isso, Valeu, Falou, E, até a próxima galera, Fui, Até mais. Tchau, Tchau,